Música Bom, eu só que eu demorei pra caramba fazer esse vídeo e tal, enrolei, foi sei lá uns 10 dias que eu não posto vídeo novo Mas é que as vezes realmente não dá pra fazer, ou eu tô realmente com preguiça de fazer, ou enfim Mas bom, como eu prometi, hoje eu vou fazer um vídeo sobre o Texas Bom, o que eu queria dizer é, eu fico muito, mas muito nervosa quando as pessoas vêm com aquele papo, tipo, que acham que eu tô morando, sabe, sei lá Com aqueles cowboys, que tipo, eu abro aquelas portas e fazem assim, sabe Aquelas pessoas sendo armadas no meio da rua, que só tem deserto, que não tem onde comer Mano, se liga, se liga, vocês falarem isso é tão ridículo Não, sabe quando vocês ouvem algum americano falar Ah, aí tem macaco, ah, e vocês tem televisão no Brasil Vocês não ficam putos quando falam isso no Brasil? Então Os americanos falarem isso no Brasil é a mesma coisa que os brasileiros falarem Que aqui, o Texas, é coisa de cowboy, blá blá blá, porque não é Primeiro, onde eu moro é assim, extremamente urbanizado Extremamente urbanizado, é normal, é tipo, não é que nem São Paulo também, né Porque eu acho que São Paulo é meio que equivalente a Nova York Aqui eu diria que, sei lá, nunca fui pra Campinas, mas, sei lá, eu acho que é tipo Campinas Onde eu moro Primeiro que eu moro do lado, tá, é, é Eu moro assim, 15 minutos da quarta maior cidade dos Estados Unidos É, moleque, quarta maior cidade dos Estados Unidos É, quarta cidade onde eu moro Então aqui eu diria que tem tudo, meu Tem hospital, vários hospitais, tem onde comer Por sinal tem muito mais lugar pra comer aqui no Brasil Bom, aqui tem tudo Uma coisa que eu queria falar é sobre o Texas Aqui, mano, o estilo de vida é assim, dá de mil no Brasil De mil Aqui, assim, todo mundo, por mais que a pessoa não seja rica, milionária Todo mundo tem um padrão de vida legal Assim, eu nunca vi um mendigo Tô aqui há dois meses, praticamente Eu nunca vi um mendigo nessa cidade Eu nunca vi, sei lá, mano, favelas, coisas Pelo menos onde eu moro aqui no Texas É, mano, é outro estilo de vida É completamente diferente As pessoas são, mano, tem um padrão de vida que, sei lá É mais do que classe média do Brasil, eu acho E é todo mundo tem esse estilo de vida, então Que é bem melhor Bom, uma outra coisa que eu queria falar sobre o Texas Aqui essa galerinha, malandra É, eles gostam muito de pimenta Muito, 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 muito Outro dia Outro dia eu fui comer um pirulito E tinha pimenta no pirulito É, é muito estranho Eles põem pimenta em tudo, tudo, tudo Então tome muito cuidado com o que você for comer aqui Porque eles põem pimenta Outra coisa que aqui mandam gelo pra eles Eu nunca vi Eles, nossa, eles tacam gelo Também que é calor, mas sei lá, mano Eles põem muito gelo nas coisas Outra coisa que eu queria falar é que aqui eles gostam muito de mistura Tipo, doce com salgado Eles gostam muito de um bagulho estranho de cereja Ah, que eles são loucos Tem uma bebida chamada Dr. Pepper É nojenta, nojenta Sabe aquele tic tac de cereja? Não sei se alguém já comeu, mas eu achei nojento E tinha gosto de remédio Então eu pego aquele tic tac Tritura ele Bate na água e toma É o Dr. Pepper aquilo pra mim E tem uma outra coisa que eles bebem muito aqui Que é Cherry Coke Nada mais é que Coca de cereja Eeei Bom Aqui eu vou falar um pouquinho sobre Como são as pessoas no Texas Não bem as pessoas em geral Mas mais os adolescentes no Texas Como que eles são? Bom Eu acho que assim Pra definir os adolescentes Tem um básico e primeiro fator Esse fator é Falta do que fazer Cara, eles não tem nada pra fazer Nada, nada, nada Não tem nada pra fazer Tô falando, é um absurdo Se você vem no Brasil, chega o final de semana Ou você vai falar com seu amigo Ah meu, vamos lá na balada de não sei o que Meu, que balada, aquele bairro mó legal Mano, cala a boca, aquele outro bairro é muito mais louco Meu, vamos lá na balada de não, vou falar na rosa e pares Do meu amigo lá Ah não, eu tenho um churrasco Não sei o que Ah não, não No Brasil você tem assim Uma avalanche De tsunamis De ventos no final de semana Às vezes você sai pra um lugar Dois, três Enfim, você tem muita coisa pra fazer Pode dizer que aqui, meu caro Eles não tem É uma coisa assim Impressionante Sei lá, eles ainda tem em casa Eles podiam fazer uma rosa e pares Sei lá, mas Não tem muitas Conclusão O que que eles fazem? Os rolês loucos dele Uou São os rolês que eu dava Eu tinha 12 anos Que é, eu ia no shopping Eu ia na casa do meu coleguinha ver filme Eu, sei lá É isso, o rolê deles Eles vão pro shopping Eles vão pra jogo de futebol Sei lá, saindo pra andar na rua Enfim, eu diria que Uma coisa assim Uma fita meio chata e sediosa E é isso A adolescência pra eles Porque na minha Meu ponto de ver É uma adolescência perdida É um tédio Bom E daí eu acho que Um decorrer desse tédio Resulta em certas coisas Como por exemplo Aqui eles usam muita droga Não sei Que vão falar Ai, aqui no Brasil também Não Não é como você está pensando Aqui é o dobro O triplo Triplo, triplo, triplo Do que usam aí Mas que assim As pessoas realmente usam Muita droga Traficam no colégio Blá, blá, blá É uma coisa assim Bem maior que no Brasil Outra coisa Aqui assim Tem bastante assim Eu diria Homossexual Bissexual É que é bem normal Isso também Bom Outra coisa que acontece Com os adolescentes daqui Bom Muita gente Falam que as meninas Americanas São umas vagabundas Eu não sei Até que ponto Eu posso concordar com isso Porque a questão é Os meninos americanos Eles são os retardados Eles são os imbecis Eles são os otários Otários É isso que eles são Eles são os dementes Bom Pra começar Os meninos Eles não olham Pra nenhum menino no corredor Eles andam assim Fixamente Os meninos Não chegam pra conversar Eles são umas bichas loucas Tem um menino Demena na atenção Se liga Ele estava meio triste Outro dia, né Aí eu fui falar com ele Meu, que triste Tá, não sei o que Anima aí, velho Aí ele falou assim pra mim Ai, não sei o que Que é, eu tô triste Ficou de uma menina E pá, não sei o que Conclusão O cara gosta de uma menina Desde o começo do ano passado Eles não são amigos Eles não conversam Eles não têm nenhuma sala juntos Eles só se olham Pelo corredor Há um ano e meio E ele não foi falar com ela Até agora O cara é afim da menina Há um ano e meio Ele não teve nem a porra Da cara de pau De pedir o facebook da menina Então Eu espero que assim mesmo Que eles são Eles, assim Primeiro que aqui É um amor platônico Platônico No Brasil Pra você, sei lá Igual seja uma pessoa Você tem que, sei lá Conhecer ela, né Conversar com ela Às vezes até Você precisa ficar com ela Algumas vezes Pra começar a gostar E às vezes Mesmo assim Você não Desenvolve um sentimento Pela pessoa Aqui não Aqui a pessoa Você olha no corredor Pronto São apaixonadas E aqui as pessoas Ficam uma, duas vezes Estão namorando Já chegam no corredor Toda apaixonada Aqui é um amor platônico Ele se apaixonando Na velocidade da luz É estranho Mas bom A questão é Os meninos são idiotas E não fazem nada O que acontece As meninas Para chamar a atenção Dos meninos O que elas fazem? Elas vão vestidas Como umas vacas Pro colégio E se tacam em cima deles Se tacam Porque não tem O que ser feito Eu juro Ou elas se tocam Em cima dos meninos E tipo Chamam eles É que é Elas chamam eles pra sair Elas chamam eles pra homecoming Elas chamam eles pra não sei o que Elas mandam mensagem Porque se elas não fizerem isso Não vai acontecer nada Tanto que muita menina Vira lésbica Porque cara Os meninos são idiotas O que acontece é muito aqui Então Muitas meninas falam que elas são vacas Mas Não sei se elas são tão vacas Os meninos são completos atardados Aí eu falo Porque assim No Brasil Sei lá O menino não tá fingindo É uma menina Ou ele já chega lá de cara Ou sei lá Ele pede a MSI Mano Faz qualquer coisa Mas é que é assim No São uns babacas Só quem chega mesmo Aqui são os mexicanos E os africanos Porque eles não são americanos São de outro lugar Tem mais a ver com o Brasil Aí eles chegam mesmo Bom Outra coisa é Aqui os americanos Eles são muito frios E muito estranhos E muito certinhos É Não consigo entender Mas eles são estranhos Bem estranhos Aqui eles não se cumprimentam Com beijinho Nem abraço Você vê a pessoa Sei lá Daí brother Pá Dá um soquinho Sei lá Uma cotovelada Mas não tem esse banho De te abraçar E tal É estranho Outra coisa é Sei lá Tipo Se você quer ser um pouco Mais você E você começar Tipo Uh Eles acharam Tipo Que louca Tipo Mano No Brasil Sei lá Eu achava que era bom normal Tipo Você tá andando no corredor Assim De repente As pessoas Abraçando no chão Até cair no chão Se abraçando Correndo Pulando Gritando Então é normal Que é tão estranho Eles não fazem isso São todos certinhos Assim Outra coisa que Mano Eles me irritam muito Esses caras Eles são Extremamente Certinhos Vou dar um exemplo Para vocês Eles estão numa sala A sala Tá pegando fogo Desse lado Tem a porta Entrada Desse lado A porta saída Aí começa a pegar Um fogo e tal E a porta saída Tá trancada Aí você pensa Foda-se Você pode entrar Não Se eu tivesse feito Tipo Entrada Eles não saem Eles preferem morrer queimados Do que sair Pela porta de entrada Bem assim Bom Eu não sei se eu falei Tudo sobre o Texas Mas eu falei assim Tipo Bastante coisa Talvez eu tenha perdido Mas enfim Eu não tenho 40 minutos Para ficar falando Porque o YouTube Só acaba em 15 Mas enfim Eu acho que eu falei Bastante coisa até Eu queria agradecer Pela 30ª vez Para quem está vendo meus vídeos Que parece que é besteira Mas juro mano Significa muito para mim E que mais? Bom Essa semana não teve nada Para contar Só que eu recuperei Algumas notas Estou muito feliz Por isso Que mais eu tenho Para falar Que eu estou muito ansiosa Assim Muito, muito, muito Ansiosa Porque esse ano de semana É minha viagem Para São Antônio Para o Parque de Sexplay Como eu disse Eu estou muito ansiosa Por isso E eu não vou para esse Homecoming Que se foda desse Homecoming Porque vai ser uma bosta Porque assim Todo mundo que eu conheço Que está aqui Que já foi no Homecoming Muitos falavam assim Ah, é da hora Para os padrões dos Estados Unidos Mas para os padrões daqui Do Brasil É um lixo Então foda Eu vou viajar E vai ser muito louco E é isso aí Eu queria mandar um especial Para a minha família Que está vendo meu vídeo Beijinho mamãe Beijinho papai Beijinho vovôzinho querido Beijinho vó Beijinho vó Beijinho para todas as minhas tias Minhas primas Para o meu irmão querido E beijinho para toda a família Mesmo que está vendo meus vídeos Para a Marilene Porque é muito importante para mim A família também está dando um apoio desse Então Valeu galera Beijinho para geral